Fala rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo para o canal e atendendo a inúmeros pedidos Hoje vamos experimentar o modo secreto assim como a gente fez a série lá da Copa do Mundo rumo a Copa de 2026 Estamos em mais um modo dos secretos que poucas pessoas conhecem no Bomba Pet É o desafio nipônico ou desafio japonês como vem escrito na maioria dos pets Já vamos escolhendo aí o nível mais difícil do Bomba Pet e olha só já tem um logo bem maneiro aí da Copa do Mundo Challenger nipônico International Cup Ásia, a gente vai jogar as eliminatórias da Ásia para chegar nessa Copa Mr. Neomar é claro é o nosso nome, somos o treinador do clube, ou melhor da seleção E ó tá ligado a maioria das coisas aqui tá realmente em japonês porque era um desafio exclusivo para os caras lá da Ásia Se liga que o negócio é bem louco, na verdade nesse Bomba Pet tiraram a seleção japonesa do desafio Mas consiste da mesma forma e o nosso time, a nossa seleção será o Irã Vamos tá no grupo B aí com a Coreia do Norte, com o Bahrein, com a China E no grupo A tem Iraque, o Uzbequistão, o Kuwait e a Jordânia Ah, e na verdade isso aqui já é a convocação para a Copa né, a gente, para as eliminatórias no caso A gente pode contratar outros caras, convocar outros, se a gente achar que esses caras são bons ou não Tá maneiro hein, olha o estádio aí cara, debaixo de chuva, uma noite bem chuvosa aqui no continente asiático A gente vai com o Irã encarando o Bahrein, é a primeira partida das eliminatórias E vamos ver se a gente encontra algumas coisas diferentes Lembrando um outro detalhe, existe mais um modo, e é um modo cheio de desafios no Bomba Pet Mas não nesse, sim no Bomba Pet J League Um Bomba Pet criado apenas lá para o Japão e depois a galera trouxe para cá E ele de certa forma é mais completo, porque ele foi lançado depois Eu vou trazer um vídeo sobre esse, deixa nos comentários aí se vocês querem ou não Mas cara, esse outro modo é ainda mais insano, porque é cheio de desafios para você ir cumprindo e passando de fase Mais uma bola, vai chegando, aí vem o Irã, bola de linha de fundo, não dá né, marcação apertou por ali Vamos tentar enfiar essa no meio da bagunça, o Tareme dominou na hora de chutar Ele foi empurrado, não mentir não molecada, o jogo está feio A gente não consegue chegar, a marcação dele está justinha Jogo horroroso, dei uma entrada criminosa ali, vai pintar o primeiro, está expulso Eu achei que seria amarelo, o juizão parece ser um japonês ali Ou chinês, sei lá, mas deu carrinho, já tomou vermelho na hora Time do Bahrein agora em vantagem né, 0x0, mas ele tem um jogador a mais Vamos ver o que a gente faz aí no segundo tempo Temos o Torabi, o Torabi é o que véi? Ele é meia e ele é muito bom também O overall do cara é o melhor do time ó, cheio de coisinha amarela ali no over Vamos tirar o cara da frente que a gente tem aqui, que não joga tão bem Aí cara, esse é bom de bola, entrou aí no segundo tempo, já fez a fim Ih, já chamou hein, já chegou tirando os caras, mas falta opção né, ninguém encosta para tabelar O time ali parece que não tem entrosamento nenhum E a gente tenta escapar de novo ó, habilidoso demais o camisa 17 Mas falta alguém para chegar junto, chegou o nosso camisa 9 Paulada traulitada do Tareme, ele é bom de bola, acerta o travessão Tá no alto, Tareme domina, bota no chão ali o time Vamos lá Irã, tem opção, tem sim senhor E é para o cara bom de bola velocista, camisa 7 A gente tem uma chance de ouro Tareme na bola, se eu errar eu mudo meu nome agora véi Eu mudo meu nome agora, Tareme Camisa 9, bater falta no bombapete, chama o pai véi Chama a gente que botamos lá dentro Tareme, é gol do Irã, cobrança de falta espetacular Com muita curva na gaveta O Tareme não é tão bom batedor Mas aí mano, a gente manja de bombapete né pai Anos e anos jogando Tem bola sobrando, afasta a defesa ali do Irã O maluco dominou, já tentou o passe, a gente já encostou Vamos lá Tareme, vai Tareme, isso Gomas, aí, ataque, de pé em pé Vamos funcionar, vamos funcionar ataque No camisa 7 é veloz, ele já abriu jogada para o 5 que estava livre Linha de fundo, para cruzar não, hoje não É para fazer isso, para tentar um golaço Faltou dominar a bola o nosso camisa 7 Vamos seguir pressionando Com 1 a menos o time está jogando melhor do que quando estava completo Aí o tapa, e é no camisa 7, colocadinha Sobrou, perdeu Não chegou a tempo, a defesa salvou moleque Milagre que os caras meteram Vamos, não vamos fazer gol olímpico Não temos caras bons de curva É melhor sair assim ó Para o camisa 7 Reclamou de pênalti, o juiz deu Ele deu, ele deu impedimento Ele vai dar outra falta, ele quer emoção Já está um tempasso nos acréscimos Batida para fora, fim de papo Vencemos o Bahrein Irã, gol de falta do Tareme Nosso camisa 9 Desafio japonês ó Segue aí com os logos, os jornais estampados É a questão que eu falei O Bombapete que eu estou jogando aqui O Willimar, que é o editor dele Colocou o Irã sendo o Japão Por isso que a gente está jogando com a seleção iraniana E não com a japonesa E o jogo segue mostrando coisas diferentes Como esse jornal né Eu não entendo nada, está tudo em japonês Mas é uma coisa diferente E cara, se a galera traduzisse isso aí Ficaria mais insano ainda Olhando aí na tabela, olha como funciona As eliminatórias asiáticas mesmo A gente vai enfrentar só esses jogos Temos Coreia, depois China E depois os jogos da volta do nosso grupo Para a gente chegar nessa fase final Se eu não me engano Mas depois tem isso Arranque, seleção, representante A gente vai escolher os caras que realmente vão para a Copa E tem mais uma parada aqui embaixo Que eu não sei o que pode ser A Cup 2006 Que provavelmente era a Copa do Mundo Mas antes dela Depois que tem a Copa Tem algumas coisas antes E eu não sei o que pode ser isso Confesso que eu nunca joguei Até zerar esse modo Ou se eu já joguei Eu não me lembro Coreia do Norte sabe jogar aqui Os caras estão tocando o passe E estão chegando Agora vamos escapar Estamos jogando de vermelho Bola para o artilheiraço Tareme Já abre o jogo É no Gomes Vai Gomes de Mascar Ele carrega Ele tenta Marcação está em cima Limpou Voltou Agora tem Cabe o chute Rola para o meio da bagunça Essa bola não chegou Era para Mano Era para dar aquela traulitada ali Direta para o gol Mas volta o Irã Volta tentando Aí o Tareme Escapou Falta Ganhamos ela na meiuca Aí o Keyler Com o Tareme O Gomes de Mascar está pedindo essa Toca no Gomes Vai lá Gomes Ele domina Gomes de Mascar Vai encarar a defesa Deu tapa ainda dentro da área E agora Vai estar com cheirinho de gol Qualidade não tem Eu ainda segurei o R2 Para sair um chute caprichado Mas ele mandou para fora A bola está com a gente Vamos time Aí o Gomes de Mascar Já tocou para o Mohamed Mohamed Não é super Sayajin Mas ele cruzou para o Keyler Era para finalizar Não é Keyler Demorou E a gente recupera Tem mais opção Que bola Que bola Vai pintar Defendeu o goleiro Deu rebote no meio A bola ainda sobrou com eles A gente pressiona Vai sobrar com a gente agora Vamos pegar Vamos Vai time Pressiona Pressiona São dois em cima E o juiz da falta de ataque Jogo horroroso Contra a Coreia do Norte Nosso time é muito ruim O adversário também é E ficou essa pelada O jogo inteiro O jornal japonês ali Que está dando notícias Do Irã Eu já expliquei o motivo Não deve estar muito feliz Apesar do jogo ter sido Fora de casa A gente garantiu um pontinho É isso né mano Faltam quatro rodadas Para a gente fechar E ir para essa final Que eu não sei o que é Para depois chegar em arranque E depois em selecionar Representantes Para depois jogar essa copa aqui Antes de chegar na copa do mundo Bem louco Estou curioso para saber Mas se vocês quiserem A continuação desse Mini modo Mais um mini modo Do Bombapete Deixar nos comentários Tamo junto sempre E até a próxima Lembrando que eu vou trazer ainda O que eu falei aí Do Bombapete Jota League Que é um modo ainda mais interessante Que tem objetivos Durante as partidas Não é só vencer Tem que cumprir esses objetivos Para ir passando de fase Tamo junto